Fala aí molecada Beleza? Tranquilão, só de boa Suavidade total É isso aí, tamo de volta Primeiro notebook Agora Vou estar efetivando os vídeos aí Mostrar aí um pouco do nosso dia a dia Segunda-feira Chuvosa pra caramba Frio Como todos sabem Por enquanto tamo sem moto Só de carro por enquanto Moto só emprestada Semana passada Andamos num monte aí Fizemos um ride de enduro Gostei pra caramba Gostei muito mesmo Mas andamos de quadriciclo É bem top Fala pra você E tá meio cansativo Vou ter que pegar a estrada Até o dia É uma hora de viagem pra ir É uma hora pra voltar Se eu voltar pela autostrada Eu consigo fazer em 40 minutos 45 minutos Depende Se não tiver muito nevoeiro Tô esperando Pra assistir a aula do Aldo Ele dormiu pelo que Mas tá bom É campeão Campeão do povo Só de semana Foi bem agitado Foi divertido Fazer tempo Que eu não Que eu não zoava No Facebook Com a galera O Douradinho Comprou uma BMW Parabéns pro cara Conseguiu comprar a roça Que ele sempre sonhou Olha só Do dado lado da moto Porque O cara não sabe tocar Merda Então Quando ele vai andar Com a XJ Moto com o kickshifter E o caralho O cara fica bombando Embreagem Fica bombando Embreagem Mas assim que é Vai ficar recebendo Mensagem Essa molecada Que não sabe nem O que que é a vida Não sabe nem O que que é o Não sabe nem O que que é nada E o gordinho Coitado Céss Eu tenho dó Porque Não sabia nem O que fala Primeiro que não sabe Nem escrever Passa por aí Me xingou 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 O que que tá gordinho Fala aí O cara te conhece O cara sabe Que você existe Gordinho Aí Acho que ele vai ter Se ofendido Né Que eu chamei De gordinho Aí ele Processo rolando Depois o que Por bullying Que eu te chamei De gordinho E esse monte De xingamento Que você falou Pra mim Não gera processo Então Ah Tá Aí ficou quieto Visualizou a mensagem E não falou mais nada Eu falei E aí gordinho Fala comigo Fala um monte De coisa lá em cima E agora Fala aí Até ficou calado Coitado Que foda do Brasil É isso Os idiotinha Escuta O tiozão Falar que vai processar Fulano Vai processar Ciclano E isso E aquilo E blá 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 Escuta o idiota Do LN Falar blá 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 Que processa Que eu não sei o que Que eu não sei o que Que eu não sei o que E acho que é igual Tá ligado Acho que é igual Meu perfeito Vai me processar Tá sabe onde que eu moro Pelo menos De ter noção De onde que eu moro Pra eu me processar Aí no mínimo Ele deve ter entrado No meu perfil Pra ver alguma merda E aí Ficou quieto É impressionante Fala pra você Eu sei que As vezes Graças a Deus De ter saído Do Brasil Os valores Estão invertidos Entendeu As pessoas Olha o método Se espelhando Do que é errado É uma foda Mesmo quando eu puder Se puder trazer minha filha Eu vou trazer minha filha Se ela quiser morar aqui Vai ser pra mim A melhor coisa que tem Entendeu É foda É foda Você vê as merda Por que está sendo Você sabe que não vai mudar Entendeu Não vai mudar Porque já enraizou Entendeu Já enraizou na cabeça Dessa molecada Obrigado Aqui os valores são outros Pelo menos Pelo que eu vejo Aqui os valores são Certamente outros Aqui você Você tira a onda Com teu amigo Em relação A marca da tua moto Entendeu Porque independe Da moto que você tenha Uma 150 Uma 125 250 400 525 Tanto faz A tua moto É a melhor do mundo A tua moto É que sobe parede A tua moto É que Que não quebra Entendeu E aí a onda é essa E aí é uma coisa saudável Tá ligado No Brasil O cara achou Uma BMW Cara é o Fodão Entendeu Caramba Caralho Tem uma BMW Bom Na hora de morrer O buraco é o mesmo Para qualquer um Para quem tem uma BMW Para quem tem uma 150 Para quem não tem A cove é a mesma A cove é a mesma O que adianta O cara tem uma BMW Vamos lá Para os caras Das carenadas Tomar cuidado Porque agora Ele está de carenada Bom O cara não sabe nem Andar em estrada O nosso track day É no bairro Ah mano São coisas que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O cara faz um vídeo De 40 minutos Eu particularmente Assisto 5 Já quero vomitar Eu assisto 5 Já estou acostumado Desbrulhado Já Vou ter uma no gramínea Para segurar o Google Para mim Porque eu ia indo Lá Aventura essa molecada Vidrada Entendeu Aventura essa molecada A chave Chave de fenda Porra de chave Os caras queriam ser malandro Meio para a Europa Estou recomeçando Obrigado Indo de novo Aí é o seguinte Eu não me arrependo De nada De nada Porque aqui é muito top Muito top A cruz se diverte Um pouco A cruz Você Pouco E Você é feliz No Brasil No Brasil Você tem uma moto Você tem que andar com medo Tem um carro da hora Você tem que andar com medo Então é Mercado pra cacete Estou aí Vou voltar com os vídeos Agora Parou que tem com meu pai E tal Às vezes Se precisar fazer Eu vou fazer uma medicina Como eu vou botar aqui Por carinho Já Vendo tudo no esquema É isso Vou mostrar um pouquinho Do nosso rolê Do dia a dia Vou mostrar o que temos O que não temos Essa semana foi divertida Curtiu pra caraca Foda 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 Taos Nós tamo junto Até o próximo vídeo Valeu